7 de setembro de 2024, eu vim conferir aqui a barragem do Rosário, distrito de Milagres, Ceará. Futuramente a transposição irá passar aqui, mas essas águas aqui pessoal, que passam aqui nesse riacho, vai toda para o açude castanhão, tá bom? Veja aqui, acompanha aqui o vídeo, peço a você se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deu uma chuvinha ontem, ontem choveu, de ontem para hoje, deu uma chuvinha. Aí hoje eu vim aqui para mim mostrar para você aqui a barragem do Rosário aqui em Milagres, Ceará. Sentido aqui, Juazeiro do Norte, Missão Velha, 20 quilômetros, Barbalha, 41 quilômetros, Juazeiro, 48 quilômetros, tá bom? Então, estou aqui registrando para você aqui o riacho dos porcos, por onde futuramente a transposição irá passar por aqui. Você vê aqui essas pastas aqui e mostrar para você também o antes e o depois, para você ficar conhecendo para você que não conhece. Olha aqui, o pessoal aqui pescando aqui. E a água que está forte, já aumentou aqui mais. As piabinhas subindo aqui, tentando subir. Você que mora em outra região, não conhece aqui. Mas quando chove aqui bastante, ela lança aqui por cima dessa barragem aqui. Aqui nós vemos, pessoal, um pouquinho de água descendo aqui. Um pouquinho de água, nós vemos aqui descendo ainda. Água que vem aí da represa. Não sei falar para você se a comporta está aberta para cá, mas futuramente a transposição é para passar por aqui. Tá bom? Para cá é onde deságua para o açude castanhão. Já falei para você, o açude castanhão é o maior açude da América Latina. Está descendo um pouquinho de água, mas por aqui. Mas eu acredito que não seja a da transposição, não. Inscreva-se no canal da minha esposa Lucilene Crochê e Tudo Um Pouco. Eu vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo. Ela faz vídeo de crochê, pessoal. Você que gosta de crochê aí, vá lá, visite. Agradecendo a cada um de vocês que faz parte do canal Lourinha Aventuras. E peço que você compartilhe para mais pessoas a conhecer o meu trabalho. Sempre que tiver novidade sobre a transposição e outros tipos de conteúdo, eu vou trazer para vocês. No próximo vídeo, nós iremos até o Riacho Seco. Eu vou lá conferir com vocês. Tá bom? Até mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Show de bola!